Galera, 16 de 11 de 1988, 1988, é isso aí galerinha, estou aqui passando, estou aqui apreciando a natureza de tanta chuveira que deve dar seus 150 metros de queda, é isso aí aí a casa antiga que eu estou lhe aproximando, não acredito que é a casa de Suai, a cachoeira a vista da cachoeira que tem 150 metros de queda, valeu aí, aí casarão de Suai, casa muito antiga, se uma casa dessa falasse, e tem muita história para poder contar, está aí a casa de Suai, como você vê, a escada, e eu, do Sambi Garriga, com vocês. Boa, seis.